Na noite de terça-feira, dia 29, foi realizada nas dependências do Hotel Taió uma reunião para atualização do plano de contingência do município. O evento contou com a presença de autoridades, empresários e cidadãos taiwenses. Nós não podemos esquecer, agora como dizemos, a gente passou por todos esses eventos, não podemos ter a amnésia do tempo seco. Eu penso que a gente deve, nesse momento, aproveitar que as pessoas ainda tenham fortemente no seu imaginário tudo o que passou nas enchentes. E a gente tem que, nesse momento, aproveitar para elaborar, melhorar o nosso plano de contingência, que há muito tempo ele não é melhorado. Então a gente quer, nesse momento, pedir para toda a sociedade organizada, através das entidades, que contribuam juntamente conosco para melhorar o nosso plano de contingência. Contamos aí com o apoio da FACISC, através da Aline, que dá essa assessoria para nós já há muito tempo, em nosso município, através do DEL. E também com o Coronel Rambuch, que é comandante da Polícia Militar, que está aqui conosco, podendo trazer a expertise da sua experiência sobre os eventos climáticos. E a gente quer, com isso, cada vez passar melhor nesses eventos que preocupam tanto a nossa sociedade. E a gente quer, cada vez, minimizar os efeitos das enchentes aqui para nós. A gente quer envolver toda a sociedade. Queremos preparar todo o taiuense para passar pelos eventos climáticos da melhor forma possível. Queremos estruturar os bairros com ajuda humanitária, quem sabe com uma embarcação para cada bairro, preparar as pessoas para pilotar um barco com segurança, quem sabe criar uma sistemática da entrega de medicamentos, já se preparar com antecedência um estoque mínimo de medicamentos em cada bairro, porque a gente não tem que estar cruzando o rio para entregar um remédio, que a gente já saberia que teria que entregar semana que vem. Antecipar esses trabalhos, a gente tem que pensar um pouco antes, se preparar para aquele momento, também com cesta básica, já com colchões, já leva antes. Se a gente tem condições de ter esses materiais antes, se a gente tem uma cesta básica, um colchão, por que não se preparar antes? Então, aqui a gente está trabalhando para preparar toda a sociedade para passar melhor nesses eventos aí, que a gente com certeza sabe que acontecerão de novo um dia. É uma certeza, a gente não sabe o dia, uma certeza que acontecerão novamente, e a gente tem essa certeza. Então, vamos se preparar. Aline Nand, consultora da FASISC, esteve presente e falou sobre a importância dessa atualização, tendo em vista futuros eventos climáticos. Em nome da FASISC, nós queremos agradecer a receptividade de Itaió mais uma vez, parabenizar todos os voluntários e a comunidade pela rápida recuperação do município, mas, de fato, quando a gente pensa o município para os próximos 20, 30 anos, nós precisamos pensar que eventos como esse, eles impactam diretamente na qualidade de vida do morador, no desenvolvimento econômico da cidade. Então, o papel da FASISC, nesse momento, é contribuir para que os diferentes atores locais, a partir das suas capacidades, possam promover a atualização do plano de contingência aqui do município. Obviamente que um dos principais pilares desse plano de contingência está pautado, nas demandas referentes a enchentes, mas também a diferentes eventos climáticos que a gente possa estar passando nos próximos ciclos. Então, o grande mote dessa noite foi reunir os atores locais aqui da comunidade, as entidades, para que cada um possa entender o que são os desafios de Itaió, de que formam um plano de contingência estruturado, uma atualização desse movimento, para que, a posterior, então, cada um possa, de acordo com as suas particularidades, poder contribuir com esse movimento. E não vai ser um movimento estático, não vai ser um movimento de sala de aula. Vai ser com vários simulados, onde cada parceiro, cada instituição, vai poder operacionalizar a sua atividade, não só dentro do setor público, mas das instituições também da sociedade civil, para que a gente possa ter rápidas respostas, antes, durante e depois de eventos climáticos que possam atingir a nossa comunidade. E, obviamente, que tudo isso tem como grande desafio, né, a gente garantir, ou desejo, né, que a população aumente a sua sensação de segurança, melhore a qualidade de vida de quem está aqui, e que as pessoas continuem tendo esse orgulho de ser de Itaió, de prosperar no Alto Vale e de fazer com que aqui seja o melhor lugar do mundo para estar. Obrigado. 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 Obrigado.